Meus amigos, parece que Ricardo Salles está decidido mesmo a ser o causador do impeachment de Bolsonaro. E ele se tornou, sim, o assunto mais comentado de hoje. O ministro incendiário do meio ambiente do Bozo voltou com carga toda e respondeu a uma crítica de Rodrigo Maia, chamando ele no Twitter de nhoio. Isso mesmo, o ministro do governo Bolsonaro fazendo piada gordofóbica com o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que tem mais de 30 processos de impeachment contra o Bolsonaro embaixo da sua busanfa. Parece mesmo, meus amigos, que os limites de infantilidade neste governo foram redefinidos. Ou será que Ricardo Salles está realmente decidido a derrubar Bolsonaro? Vamos entender essa história melhor? Mas não antes de te lembrar, você está no canal Roniteles. Se você quer ajudar no combate ao jabutiche fruto, você pode fazer isso em dois segundos, apenas clicando aqui no botão de inscreva-se. Isso faz com que o nosso canal seja exibido para pessoas na página inicial. Isso ajuda muito o canal, você pode fazer, não custa nada. Para mandar esse vídeo aqui para mais pessoas ainda, tudo o que você tem que fazer é sentar o dedo no botão do joinha para cima e comentar aí. Taca-lhe pau, Ricardo Salles. Continua futucando o Rodrigo Maia, isso vai dar muito certo para nós, beleza? Muito bem, companheiros, como vocês tinham visto aqui no canal, o ministro Ricardo Salles, membro da ala ideológica doentinho do governo Bolsonaro, estava em treta a todo vapor contra os membros da ala militar do governo. Em especial dessa vez, ele estava atacando o general Eduardo Ramos. Ainda nessa fase de início, a briga já tinha envolvido também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e até mesmo o Dudu Bananinha. A gente fez vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive mostrando que, segundo eles, a briga estava encerrada. Acontece que se enganou quem achou que a coisa tinha sido resolvida depois das broncas do papai Bolsonaro e da mamãe Mourão, que orientaram o seu filhote infantilóide para que evitasse lavar a roupa suja em público. E como o nível de maturidade mental de Ricardo Salles é do mesmo patamar que o do chefinho dele, é claro, ele não perdeu uma oportunidade de tentar, mais uma vez, criar uma confusão política sem precedentes para o governo do papai. Hoje mesmo, ele achou que era uma boa ideia, que era uma ideia inteligente e compatível com o cargo de ministro de governo, responder a uma crítica feita por Rodrigo Maia pelo Twitter, simplesmente chamando Maia de Nhonho. Diz pra mim se a piada no governo Bolsonaro não é pronta. Nhonho, você vai se lembrar, com toda certeza, é um personagem da série Chaves, interpretado por Edgar Vivar, que se destaca por ser gordo, guloso, riquinho, metido a esperto e irritante. Não que o apelido não seja bem colocado, até porque não foi o Salles o primeiro a perceber essas semelhanças. Acontece que, como você tá careca de saber, existem várias razões para que um ministro qualquer não haja dessa forma em público, especialmente se for contra o presidente da Câmara dos Deputados, especialmente se for um ministro que faça parte do governo de Bolsonaro. Muito pra além de uma discriminação baseada em aparência, uma gordofobia, que pode eventualmente ser tipificada como um crime, esse ataque também é uma quebra de decoro, pois se trata, de novo, de um ministro de Estado usando sua conta oficial em uma rede social gigantesca para agir publicamente de modo incompatível com o litígio requerido pelo cargo de ministro de Estado maior. E, para piorar, conta o presidente de uma das casas do povo. Também é flagrantemente uma péssima estratégia política, pois, de novo também, Rodrigo Maia é, precisamente hoje, o único elo que separa Jair Bolsonaro do impeachment. E, com o impeachment, por consequência, da responsabilidade penal por todos os seus eventuais crimes, que só poderão ser devidamente apurados quando ele finalmente perder os privilégios de presidente. E isso, é claro, se estende à sua familícia inteira, que está sem, ó, de ir para a cadeia. Mas parece que, depois da cagada feita, alguém finalmente resolveu alertar o Salles. Porque, depois de o caso se tornar um dos assuntos mais comentados no país, o ministro criancinha que brinca com fogo, literal e metaforicamente, tratou de inventar uma desculpa. Ele diz que a sua conta no Twitter foi usada indevidamente por terceiros, não tendo sido ele o responsável pela criativa agressão. Vejam só. E, para a encenação ficar completa, ele também informou que irá solicitar uma investigação para descobrir os culpados. Eu acho que não precisa ir muito longe, não. Basta pegar o seu celular aí, viu, Ricardo Salles? O grande finale da peça teatral foi o encerramento da sua conta oficial no Twitter. Pois é, ele apagou a conta. O que o Salles não imaginava é que esses repórteres e xeridos iriam descobrir que, na verdade, não teve história de hacker nenhum. Quem fez a postagem foi o Salles, sim! E o pessoal descobriu que ele estava passeando em Fernando de Noronha, com a cara cheia de cachaça, acompanhado do outro bolsominho, o cara que tem três nomes e nenhum sobrenome, Marcelo Álvaro Antônio. Até a hora da postagem foi verificada e confere com a hora em que o Salles estava sentado no bar, com o Marcelo Álvaro Antônio enchendo a cara de cachaça. Olha aí, Salles! Se você fosse do trecho, saberia que nunca se manda mensagem nem por seus desafetos, nem por seus desafetos, quando você está com a cara cheia, né? Se lascou. Esperamos aí que o Salles venha a responder de forma séria pelo que fez. Talvez agora aconteça, de fato, o tão esperado impeachment do ministro incendiário do governo de Bolsonaro. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, senta o dedo no like para quebrar a tela do seu celular. Comenta, compartilha nos seus grupos. A gente se vê mais tarde ou amanhã. Um abraço, até mais. Fui!